Não sei se é mais forte o amor Ou se é mais forte a paixão Mas sei que estes dois sentimentos Fazem o meu coração Sei que o amor muda tudo Sei que a paixão faz sonhar Mas sei que estes dois sentimentos Fazem o meu coração pensar Tenho o coração, tenho o coração partido Tenho o coração, tenho o coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão querem a ti Quero o coração, tenho o coração partido Tenho o coração, tenho o coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão querem a ti Isso é O amor faz-me pensar em ti A paixão faz loucura aparecer Tenho o coração, tenho o coração perdido Tenho o coração, tenho o coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão querem a ti Tenho o coração, tenho o coração partido Tenho o coração, tenho o coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão querem a ti Tenho o coração, tenho o coração perdido Tenho o coração, tenho o coração dividido Tenho o coração, tenho o coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão querem a ti Tenho o coração, tenho o coração partido Tenho o coração, tenho o coração dividido Entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão querem a ti Obrigada!